Aqui no Pode Dar Prado, a gente forma atores. Sabia disso? Ah, é? É, meu amor! Aqui a gente faz uma novela, um filme. Agora é nossa hora de atuar. Vai, Gabi. Não fez o dever de casa, né? Pra variar, não fez o dever de casa. Ela vai dar uma situação pra gente. Meu nome vai ser... Luciana. Luciana e o dela, Marcela. Festa. E aí, você viu o namorado dela pelo menos do outro. Puta que pariu. Tá bom. Nossa. O namorado na festa. Você viu o meu boy na festa com o outro? Ela tá com o namorado, é. E eu tô aonde agora? Na festa. Eu tô na mesma... Na mesma festa. Vocês foram... Juntas. Vocês foram juntos. Fomos os três juntos, tá? Pra festa. E você tava lá com o seu boy. E aí... Não, tem que ser ficante, né? Porque se for namorado... Namorado, amor. Namorado trai. Ô! Não, mas assim, na porra... Na festa. Na festa. Na festa, amor. Comigo. Amiga, deixa eu te falar. Mano, vai fazer, sei lá. Vai lá em qualquer canto. Ele foi... É uma novela, amor. É uma novela. Gente, não tá conseguindo... Mário Flávio. O nome do seu namorado. Como? Mário Flávio. Mário Flávio. É, vai. É bem mexicana, né? Marcela Elisa. Marcela Elisa não dá. Você falou que era mexicana. Sabe qual é o meu nome? Érica Juliana. Ah, minha mãe, mano. Minha mãe. É muito dobro. Então, o nome dela vai ser Juliana Érica. Juliana Érica. Eu não sei nem como te falar isso. Você veio aqui no bar pegar uma bebida. E aí, o banheiro masculino é perto do feminino. E quando eu tava passando pra arrumar meu cabelo, o Mário Flávio estava beijando um garoto. Amém. Eu juro por Deus. Eu vindo pra cá, eu fiquei perguntando se eu podia te contar ou não. Porque, sinceramente, eu não sabia se você ia acreditar em mim. Meu Deus. Então, eu não sabia o que fazer. Mas eu vi. Eu fiquei tão nervosa que eu não consegui tirar foto. Vamos lá agora. Ele tava te traindo. Mas o que você vai falar pra ele? Que você viu ou eu vi porque ele pode ficar com raiva de mim. Não, foda-se ele. Foda-se você. Eu quero ver isso agora. Vai sair de Instagram de fofoca. Eu tomei aí. É o que, rapaz? Exatamente. Ele fez isso. Eu vou matar ele agora. Foda-se ele. Vamos pegar outro aqui agora. Mas o que você vai falar pra ele? Eu não quero nem saber dele. Vamos encontrar outro aqui, não. Vamos beijar um aqui. Você vai beijar outra pessoa? Primeiro eu quero ver se é verdade. Você não tá mentindo pra mim, né? Você tá duvidando da nossa amizade? Eu sou sua amiga há 20 anos. Você acha que eu ia mentir pra você? Não, eu não... Não, eu não... Deixa eu te falar um negócio. Você quer beijar outra pessoa? Ué, se ele tá beijando um cara, eu não vou ficar chorando, né, menina? Eu vou pegar outro cara também, né? Essa pessoa pode ser eu? Porque, assim, a gente é amiga há 20 anos, mas eu sempre gostei de você. E ver no mar o Flávio fazer esse tipo de coisa com você... Menina, você foi longe agora, né? Que isso, amor? Ela foi longe agora. E o meu gritinho agudo... Tá preparada pra ser atriz aqui, o certificado do Pode Dar Prado.